Parabéns, foi até pior do que a última vez. Espero que esteja feliz agora. Pela última vez, o meu nome é Rock! Peraí, você acertou. Só acaba com seu monólogo chato. Fica calminho aí, tá faltando o clima certo. Você é o único culpado... Quer saber? Deixa, eu já ouvi isso tudo. Tadinho de mim, blá blá blá, você nunca quis ser vilão, blá blá blá, eu te deixei assim, etc. Eu queria muito dizer isso tudo. Bom, por essa você... Não esperava! Ah, pula logo pra briga. Ah, não adianta, já tivemos essa briga. Espera, acho que ainda... Eu não tô conseguindo ver nada! Ah, é isso! Ah, isso explica muita coisa. Jéca! Não, 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 não! Desculpa, mas não... Ah, foi mal, eu disse. Não devia ter me provocado. Ah, ganhei! E você perdeu! Por que que eu não tô feliz com isso? Eu peguei o controle e isso é bom. Eu posso consertar tudo e isso é bom. Já sei! Eu contenei um cara sem família e sem amigos ao meter lindade no limbo e ainda tirei sarro dele. Ah! Eu virei o vilão. Eu tenho que salvar ele. Ah, e não tenho muito tempo. Ah! Ah! O que? Que lugar doido é esse? Rob! 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 Você veio fazer o que aqui? Eu vim salvar você! Por que? Aqui é onde a minha história acaba. O meu lugar é aqui, com o resto dos erros do universo. Tipo meia e sandália, bancojetor de helicóptero e... E essa coisa aqui. Eu não vou te deixar aqui. Eu tô indo, amigo! Meleca. Me deixe em paz. Você é o herói. Você ganhou, não é o bastante? Ah, não! O tempo tá acabando! Não me faz usar o controle! Usar o controle! Usar o controle! O que tá acontecendo? Usar o controle! Ah, não! Apertei repetir! Usar o controle! Tu preso num loop! Usar o controle! O loop inteiro! Usar o controle! Aperta o botão! Usar o controle! Ah, meu dedo sumiu! Na verdade, isso é bem ruim. Últimas notícias. Mais cedo, hein, Elmo? Ah, o que que eu fiz? Essa não, eu apertei o botão de canal. No estacionamento. É como se eu tivesse numa enorme... Rob! Ah, o que que eu fiz? Peguei. Gravar. E... Play! Ah! Peguei! Não, não.